E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e hoje pessoal trazendo pra vocês o Game Dead King Indie, tá? A nova versão do game tá disponível e a gente vai conferir agora, tá pessoal? Pra quem não sabe é um jogo de sobrevivência mundo aberto, Stigo Day Z aí, que é desenvolvido aí por um só desenvolvedor, né? Um desenvolvedor indie, tá? E a gente vai conferir essa versão, mas antes de mais nada deixa o like pra fortalecer, compartilha o vídeo e também se inscreve no canal pra vocês ficarem por dentro de tudo, galera. Vamos começar aqui e cara, essa versão segundo ele, né? Ele remodelou 90% do game, galera, né? Desde o desempenho, né? Parte gráficas e tudo mais. Então o game tá praticamente remodelado, né? Então a gente vai conferir agora, beleza? Eu vou deixar o game na descrição pra vocês, pra quem quiser baixar essa versão. Essa versão ainda não tá disponível na Play Store, né? Quem quiser jogar, galera, o link tá na descrição, beleza? Vamos coletar os itens aqui iniciais, né? O jogo fornece pra gente, top. Já começou diferente, né? A gente começa tipo num bunker, né, cara? Numa área segura, né? Vou coletar tudo isso aqui, cara. Beleza, é só mirar e pegar, né? Ok. Xícara eu não quero, pra que xícara, meu irmão? Ok, galera. Deixa eu abrir a mochila falando nisso aqui. A gente pode equipar os itens. A gente arrasta o equipamento, né? O que quer usar, tá vendo? Por exemplo, a pá. E a gente pode usar. Vou mandar pegar o mapa aqui. Aqui. Legal. Essa parte de abrir portas, né? Tá diferente. E o gráfico sempre foi algo positivo nesse jogo, né, galera? Lembrando que ainda está em alfa, né, cara? Mas o gráfico sempre foi algo muito positivo dentro desse game, tá? O layout dos botões, galera, eu achei bem clean, tá ligado? Não tá poluído nem nada. E todos os botões que tem aqui tem sua função, né, mano? Tá? Ó, tem bloco. Que legal, cara. Dá pra bloquear o golpe do zumbi. Vamos testar pra ver? Vamos correr até aqui. Vamos ver se dá pra testar mesmo essa parte de bloco, cara. Toma. Toma. Vamos lá. Clica em bloco. Realmente defende, pessoal. Que legal, cara. Toma. Apasada na cara, parceiro. Cara, por ser um jogo indie, galera, o jogo está com muita qualidade. Desde a primeira versão, né, mano? Ó. Top, cara. Deixa eu trocar agora o equipamento, galera, pra pistol, né? Pra gente ver. Aqui tá ela. Aqui tem uma opção de inclinar, né? Isso é muito top. Então esse botão é bem... Como é que eu falo? Importante, né, galera? Se a gente não quiser se expor, né? Pra nenhum zumbi nos ver, tá ligado? A gente chega no cantinho aqui, ó. Top, né, meu irmão? Beleza. O que mais temos aqui? Botão de recarregar. Botão de agachar. Botão de pular. E botão de correr, gente. Dá dois cliques e o boneco corre. Deixa eu só eliminar esse zumbi pra ver. Eita, esse aqui corre muito, mano. Ó. Uma só, galera. Então o headshot agora tá funcionando, cara. Top, mano. Aqui tem um botão de câmera, pessoal. Que a gente consegue mudar o... Nossa, que susto, mano. Calma. Caraca, que susto, velho. Aqui consegue mudar, galera, pra terceira pessoa, né? Isso é bem top. Tá vendo, ó. Então aqui manteve essa parada de primeira e terceira pessoa. A gente pode alterar a hora que quiser, né? Primeira pessoa tá top. Terceira pessoa também não fica muito atrás, não. Vamos lá, galera. Vamos mandar um pouquinho pelo mapa. Ó a nossa vida ali. A gente tá recuperando. Ali embaixo, pessoal, tem informação da nossa vida, tá? Que tá pela metade. Tem a fome, tem a sede, a energia, a estamina, né? Conforme a gente corre, vai gastando. E tem a questão de temperatura, né? Então a gente precisa se preocupar com esses seis itens dentro do jogo, né, cara? Tá, vamos seguir em frente. Ó. Bastante construção no mapa, né, galera? Lembrando que ainda não é a versão final, né? A versão alfa. Essa versão, como ele falou, pessoal, Ele vai fazer mais modificações E em breve vai estar disponível pra download, tá? Na Play Store. A versão que tá na Play Store é a versão antiga ainda. Não é essa daqui. Eu vi, galera, que ele colocou Uma parada pra gente ver O que vai ter dentro do game relacionado a clima, né? A gente clica aqui nos três pontinhos A gente clica em Settings E aqui a gente consegue alterar Não só o tempo, né, cara? De dia, de noite, tá ligado? Que é algo que vai acontecer naturalmente dentro do game Mas também é relacionado a clima, né? Por exemplo, a gente quer um dia mais limpo A gente quer um dia mais nublado, tá? A gente escolhe aqui Mas, claro, que é porque a versão é de teste, né, pessoal? Depois isso aí vai acontecer automaticamente dentro do game, tá? Um dia com clima de chuva, tá vendo? Olha que legal Isso é muito top, né, pessoal? Então o jogo aí não vai ficar com o ambiente Totalmente igual todos os dias, né? Cada vez que você vai jogando Ele vai mudando, ó Começou a chover Inclusive não tá chovendo só no game Mas chovendo aqui em casa também Não sei se vocês estão ouvindo, cara Tá chovendo aqui onde eu moro É... Botão em primeira pessoa A gente já viu A mochila, galera A gente consegue arrastar Todos os itens pra nossa mão, né? Por exemplo, a carassalata de alimento A gente pode consumir Ou inspecionar ela, tá? Vou te colocar em primeira pessoa pra vocês verem, ó A gente inspecionando ela A gente consegue ver com mais detalhe O item que a gente tá pegando, tá? E a gente consome clicando nela, ó Ele começa a consumir, tá ligado? Se a gente quiser parar Ele para e a gente guarda no inventário novamente Pra consumir depois Então ele não consome tudo de uma vez, né, cara? Tem um nível de porcentagem Da hora, né? Aqui na esquerda, pessoal Tem a parte de vida do personagem, né? Ele manteve os danos em área, tá ligado? Por exemplo, dano na perna, dano no braço Dano na mão Ai, ai Quinta série Enfim Ele manteve essa parte de dano em área, né, pessoal? E também as informações, né? De cada... Cada parte do corpo, tá ligado? Então isso aí é muito legal Porque, por exemplo Se você leva um tiro no pé Você corre menos Se você leva um tiro na mão Você não consegue Vamos supor Segurar o equipamento De uma forma correta, né? Isso é bem top Vamos andar um pouquinho pelo mapa, galera Pra ver se a gente encontra mais zumbis, mano Deixa eu mudar aqui Deixa eu só desequipar esse equipamento Vamos ver se a gente encontra algum zumbi Pra gente testar mais um pouco do combate, né? Eu gostei, galera Essa parte de clima no jogo, cara Muito top, mano E tá cada vez melhor Realmente ele tá dedicando muito tempo dentro do game Aqui tem a parte de foco, eu tava vendo, ó A gente pode dar um foco maior No inimigo ou no item que a gente vai pegar Vem, vem, vem Ó Caraca, top, mano Deixa eu equipar agora O equipamento melee Pra gente testar A princípio eu não tô vendo outro equipamento, galera Né? Só esses dois equipamentos aqui Provavelmente tem mais algum espalhado no mapa Mas nas outras versões tinha muito, né? Ó, tem como entrar aqui, cara Que legal Vamos entrar, então Olha A interação tá muito da hora, pessoal Tem alguma coisa pra pegar aqui? Não, né? Não Só uma construção mesmo Imagina ter um easter egg aqui dentro Olha, tem uma construção lá atrás Caraca, mano O mapa já tá bem elaborado, pessoal Imagina esse mapa aqui na versão final, cara Tanto de detalhe Aqui é uma espécie de acampamento Provavelmente vai ter muitos zumbis aqui, né? Os campistas virados zumbis É, tem, ó Tem bastante Já vamos testar esse golpe melee De novo E a questão do bloque pra ver Em terceira pessoa agora Vamos lá Toma, rapaz Ó, bloqueio, ó Realmente bloqueia, pessoal Eu não sei se diminui o dano Ou zera ele, né? Toma, ó Zumbi Cai rápido agora, viu? Não precisa de muito golpe, não, mano Ok Como a gente tá com pouca vida Deixa eu ver se tem alguma cura aqui Aparentemente não tenho cura Rapaz Aqui na mochila tem a parte de craft, galera Porém não tá liberado ainda até o momento, tá? É algo que ainda vai ser feito futuramente, né, cara? Mas, mano O jogo tá top, pessoal Comente aí quem jogou as outras versões E quem tá achando essa aqui bacana, mano Mano, eu queria testar o headshot Aí vai me eliminar, velho Sai, rapaz Deixa eu gravar o vídeo em paz, mano Vamos ver o headshot, galera Pra ver se é uma só Eu tô muito ruim, é? Caraca, eu tô muito ruim, cara De novo Vamos testar o inclinado agora, hein? Ó, pessoal, funcionou Só que não caiu só, não, mano Um tiro só, não E, cara, vocês tão vendo que o zumbi Ele tem um... Ele sofre o impacto, pessoal Do projétil, né? Bem top Por exemplo, você atira aqui Ele sente, né? O projétil nele Bem top Mas é isso aí, galera Essa é a nova versão Dead King, tá? Vou ficando por aqui Quem quiser baixar o game Tá na descrição Pode estar jogando essa versão E também o canal do desenvolvedor, né? Pra quem quiser acompanhar de perto O projeto dele, beleza? Então, um forte abraço Ficando por aqui E até a próxima, galera Valeu E fui!